Olá, eu sou a Alessandra do time de conteúdo da Conquista e hoje eu tô aqui para embarcar junto com vocês em uma viagem por nossos materiais da educação infantil. Na companhia da Serena, do Serelepe, do Amorico, do Sabichão e do Vitão, vamos conhecer tudo que a Conquista Solução Educacional oferece para os seus alunos e professores. Vamos juntos? Vamos começar abrindo a caixa dos alunos para mostrar tudo que as crianças do G2 ao G5 recebem. Então, bora lá falar do G2 primeiro. No começo do ano, cada aluno vai ter em mãos a sua caixa exclusiva que conta com os seguintes materiais. Livro integrado volume 1, com conteúdos e propostas de atividades para serem trabalhadas ao longo do primeiro semestre. Lembre-se que o volume 2 chega um pouquinho depois para uso no segundo semestre. Também temos o almanac da família, com textos e propostas de atividades que estimulam a interação entre a criança e a sua família. O almanac é um volume único, ou seja, a criança recebe e vai usar durante todo o ano letivo. O livro de recados, que traz mais uma possibilidade de comunicação escrita entre escola e família, sobre a rotina das crianças e as literaturas, com títulos diferentes para cada ano escolar. A Conquista oferece ali, então, títulos adaptados para a criança daquela faixa etária, que vão contribuir com o imaginário infantil e a formação de futuros leitores. Agora a gente vai falar dos livros do G3, G3, G4 e G5. Os alunos também recebem o livro integrado volume 1, com conteúdos e propostas de atividades para serem trabalhadas ao longo do primeiro semestre. Lembre-se que o volume 2 chega um pouquinho depois. Temos também os livros que são volumes únicos, ou seja, para serem trabalhados ao longo de todo ano letivo, como almanac da família. Vocês sabem que a família é um dos pilares da conquista e nesse almanac a gente oferece atividades variadas para serem feitas junto com a família. Tem receitas culinárias, atividades manuais, dicas de leitura e muito mais. Livro de arte, livro de língua inglesa, também temos o livro de recados e não poderia deixar de falar das literaturas. E olha só, para o G5 ainda temos um livro a mais, que é o livro de caligrafia, uma possibilidade de desenvolver e aperfeiçoar o traçado das letras e dos números. Vocês repararam nas capas de todos esses livros que eu acabei de mostrar? Para cada grupo temos um elemento que personaliza o nosso projeto gráfico. Vejam só, o fogo para o G2, a terra para o G3, o ar para o G4 e a água para o G5. Dessa forma, professores e alunos embarcam em uma viagem pelas diferentes unidades temáticas. E por falar em professor, quer dar uma olhada comigo no que os nossos queridos docentes recebem? Lembram de todos os livros que eu acabei de mostrar na caixa do aluno? Pois bem, os professores também vão receber esses livros, só que na versão livro do professor. Sabe o que isso quer dizer? Que junto com os livros, com as devidas respostas, sugestões de respostas, há também um manual do professor, onde ele pode encontrar orientações metodológicas, sugestões de atividades, textos complementares, enfim, tudo para orientar e dar suporte para o seu trabalho em sala de aula. Há também aqueles materiais que são exclusivos do professor, que só ele recebe, como cartazes com diferentes temáticas, então temos cartazes de aniversariantes do mês, rotina, combinados da turma e os recursos pedagógicos, que são específicos para cada grupo. Então, no G2 e no G3, temos recursos para estimular o imaginário infantil e o desenvolvimento oral por meio da contação de histórias. No G2, a ideia é um painel que possa ser pendurado em qualquer lugar da escola e que possa ser personalizado pelas crianças. Então, eles vão desenhar e vão deixar com a carinha deles. Para o G3, o professor recebe um avental para ele e outro para um ajudante mirim e os personagens que vão compor essas histórias. G4 e G5 têm recursos relacionados a reflexões sobre o funcionamento do sistema de escrita alfabética. No G4, temos o Papa Nomes, um jogo de adivinhação de palavras. E no G5, o Mar Letrado, um painel que promove a composição de palavras de maneira lúdica. Eu também não posso deixar de falar sobre uma ferramenta muito bacana de planejamento, semana a semana, que os professores podem acessar no Portal Conquista. É o nosso Planner Digital, mais uma ferramenta para auxiliar a prática pedagógica das nossas escolas parceiras. E por falar em portal, não se esqueçam de que professores, alunos, gestores têm acesso ao Portal Conquista, onde podem encontrar objetos digitais que vão enriquecer e potencializar as experiências das crianças, além de conteúdos formativos e de gestão e planejamento. Olha, acho que eu falei e mostrei bastante coisa, hein? Agora eu vou ficando por aqui com o desejo de um ano com muitas experiências e descobertas com os materiais de educação infantil da Conquista. Um abraço e até a próxima!